É o Red Week da Cialuz, de 16 a 30 de abril. O showroom todo, com 50% de desconto. É a metade do preço em toda a loja. Móveis, decorações, iluminação. Gente, vamos falar dessa poltrona maravilhosa. Olha o design dela. O preço de etiqueta, vamos ver? Era R$ 3.810, um preço excelente já de etiqueta. Agora, com metade do preço, sai por R$ 1.905, é isso mesmo. R$ 1.905, gente, tudo pela metade do preço. Mas a gente não fica por aqui, vem que tem mais. Gente, olha esse sofá reclinável, maravilhoso, preto, lindo. Nossa, gostoso também, hein? O preço de etiqueta dele era R$ 9,980. Agora, pela metade do preço, sai por R$ 4.990, é isso mesmo. Esse sofá, por R$ 4.990. Olha essa poltrona de leitura. Nossa, acho que não é nem de leitura, gente. É de descanso mesmo. Linda nesse tom azul. O preço de etiqueta dela era R$ 5.262. Agora, pela metade do preço, vai sair por R$ 2.631. Olha que coisa linda. É o Red Week da Cialuz, o showroom todo. Decoração, móveis, iluminação, tudo pela metade do preço, de 16 a 30 de abril, na Avenida Presidente Vargas, 866. Olha que coisa linda. 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 A CIDADE NO BRASIL